Luciano da Casa e análise da coletiva de Vanderlei Luxemburgo. Não, é dessa vez a coletiva do Vanderlei Luxemburgo foi mais tranquila no sentido assim, nada de novo acontecendo, não teve nenhuma visão fora da curva que surpreendeu positiva ou negativamente. Foi dentro daquilo que a gente estávamos comentando aí no intervalo e um pouquinho no pós-jogo. Quando pergunta a ele a questão ali, o que aconteceu ali para parar o CRB, qual foi a estratégia, ele tentou anular algumas jogadas do time, falando da bola parada. As oportunidades que o CRB chegou foi principalmente um escorregão do Fábio, uma saída de bola ali do Ramon de forma precoce ali, que ele equivocou. Mas no todo o time estava bem posicionado, bem postado. Ele disse ali que a chuva atrapalhou, principalmente quando o Cruzeiro quebra essa marcação na construção. O Cruzeiro, o jogo ficou muito preso, conseguiu dar algumas escapadas, mas foi pouco, né? As circunstâncias do gramado ali, deu uma atrapalhada. Ele fez novamente uma leitura correta da partida dentro da visão da maioria dos torcedores. É claro que o primeiro tempo do Cruzeiro, segundo ele ali, a maioria também achou que foi um primeiro tempo superior, né? E o segundo tempo de estratégia que o Luxemburgo foi falando, é interessante analisar o raciocínio do treinador do Cruzeiro, porque depois podemos fazer algumas previsões, algumas expectativas dos próximos jogos. Dos próximos jogos. Quando ele fala que deixou um time mais leve, né? Ele colocou Marco Antônio, Marcinho e Claudinho. Então ele apostou na qualidade e realmente quando ele fez essas alterações, o Cruzeiro perdeu, antes dele fazer, o Cruzeiro estava perdendo o meio de campo. Foi o momento que o CRB mais cresceu na partida, estava rondando muito a área do Cruzeiro, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Então esses jogadores deram mais toque de bola, gostei ali dos passes lúcidos, conscientes do Marco Antônio e Claudinho e Marcinho também entrou mais ligado. Sempre que o Marcinho pega na bola, agora eu fico observando ali se ele está mais objetivo. Então ele deu aquela penteada que ele sempre dá, aquela ajeitada do cruzamento, mas punha ela na área, por exemplo. Antes o Marcinho dava duas, três, para depois sim tomar uma decisão. Então é um pouco ali das orientações do Luxemburgo, vai acertando aí os fundamentos dos jogadores, de acordo com a individualidade de cada um. Aí o que o Luxemburgo falou é verdade, o resultado foi bom, né? Porque o Cruzeiro jogou de igual para igual com o CRB. Nós dissemos aqui, ó, Valo foi cirúrgico aqui nos números que falam por si só, né? O CRB hoje, né, tem a maior sequência invicta da competição. É atual, né? Porque no início o Náutico conseguiu 14 jogos, o CRB com esse é o décimo então, né Valo? Então atualmente a maior sequência invicta é a segunda, é a do Cruzeiro com oito, né? Então é um adversário muito difícil que se tivesse ganhado, estaria na liderança e ter o terceiro melhor ataque da competição. Então não jogamos contra qualquer equipe, o time do CRB taticamente ali é bem equilibrado. Então o Luxemburgo valorizou isso e foi verdade, foi um jogo de igual para igual, o Cruzeiro se comportou bem, principalmente no primeiro tempo, mas o problema nosso não é o jogo do CRB, o problema nosso não é o Vanderlei-Luxemburgo. O problema nosso é que o Cruzeiro demorou de novo entrar na competição. Estamos num campeonato de recuperação aí, é por isso que gera essa angústia, essa ansiedade aí. Porque se não fosse isso, se faz um recorte no trabalho do Luxemburgo, temos pontuação ali de G4, por exemplo, né? Aí eu sempre gosto dessas observações individuais do Luxemburgo, quando são construtivas dos atletas, né? Porque eu particularmente já falei isso quando é uma crítica, assim é melhor ele fazer no intervalo, fazer no dia a dia de trabalho. Mas esses elogios aí eu gosto, quando ele fala que o Adriano, palavras dele tem muito potencial, é muito jovem e perguntaram para ele o que você fez para o Adriano voltar a melhorar o desempenho dele. Ele disse ali que fez o posicionamento do Adriano para jogar mais de frente, para enxergar mais o jogo de frente, né? E deu mais liberdade para ele atacar. E outro jogador que perguntaram ele, ele fez a observação, foi a questão do Thiago. E ele falou que o Thiago jogou bem, o Thiago tem velocidade e tudo, que o problema do jogo hoje não foi o Thiago segundo o Luxemburgo. Foi aquele passe, aquela bola que não foi para ele. Porque o Thiago lutou bastante ali, disputou todas, mas faltou esses passes de infiltração. Concordo com ele entre partes. O gramado realmente dificultou, né? Mas o Thiago ali tem hora que ele peca um pouquinho de fundamento. Estou fazendo a crítica construtiva, porque assim como vários jogadores, o Luxemburgo está lapidando, é um garoto jovem, tem vontade, tem força física. É bom ele afinar aí esses recursos aí, porque sim, tem potencial, é novo, tem muito para aprender, ainda tem margem para evoluir, né? Então o Luxemburgo falou que o time está evoluindo, né? E que na competição tem que jogar de força e uma característica que ele mudou mais na equipe, assim que é um time mais aguerrido, né? Então, outro detalhe primordial nesse desempenho do Vanderlei e Luxemburgo, o Valú já tinha trago os números ali, foi um assunto que foi discutido também na coletiva. Ricardo comentou bem ali, mandou o zap para o professor e ele falou praticamente a mesma coisa ali, ó. É o terceiro jogo seguido que o Cruzeiro não toma gol, né? Então, isso é importante, porque o Cruzeiro era o pior, a pior defesa do campeonato. Era uma peneira a zaga do Cruzeiro, muitas falhas individuais. Só que nessa hora, aí o Luxemburgo, gosto também dele do raciocínio, concordo, acho muito importante, porque ele não dá o crédito só para a zaga, não. Ele fala que é o sistema no todo, porque os atacantes também estão marcando, né? Que isso é importante, faz toda a diferença. E um dado importante, foi a primeira vez no campeonato que o Cruzeiro ficou três jogos sem tomar gol. Então, vai encontrar um adversário muito complicado, o Goiás é o líder, Valú, confirma aí, né? É o vice-líder. Então, vai ter outra pedreira fora de casa aí, que é complicado, mas eu espero que o Cruzeiro dê conta do recado aí, porque está melhorando o sistema defensivo e o Luxo ali, falando ali que está criando mais oportunidades também com os atacantes. Aí, um momento que é fora da curva, é pontual, não tem crise, não tem mimimi, não tem ambiente ruim. Quem joga a bola sabe disso dali, é a questão que deram um pouco de evidência ali, mas normal, o Luxemburgo foi muito claro, terminou até na risada ali, e não foi demagogia do Lucha, não. Realmente acontece. Aquela situação que teve o Adriano e o Romulo, a imagem até cortou um pouco ali, mas eles tiveram uma discussão um pouco mais pesada, porque xingar o outro, assim, vai e morreu, mas os dois se aproximaram ali, ficaram esbravejando, o lance seguiu ainda, a discussão continuou com o Luxemburgo no banco, ele e o Romulo, e o Luxemburgo falou que isso é normal, acontece mesmo, a única coisa que ele teve é intervenção, não é nem porque os dois estavam brigando, é só para segurar, porque o juiz podia punir um dos atletas com cartão amarelo. E depois ele até brincou ali que no vestiário, já conversaram, se abraçaram, está tudo certo, e realmente eu tenho certeza que está, porque faz parte do jogo aí, isso aí não tem nada de mais. Então a entrevista foi normal, sem nenhum ponto fora da curva aí, agora, um ponto diferente, essa preparação que o Cruzeiro vai ter, é difícil ter o intervalo de quatro, cinco dias de treinamento, o Cruzeiro vai ter a semana completa ainda, vai jogar na terça-feira, feriado, sete de setembro, quem está acompanhando a nossa live aí, nós divulgamos que o jogo seria no sábado, que estava programado, sabíamos da possibilidade do adiamento para o feriado, tínhamos fontes disso daqui, o Ricardo já tinha até falado isso comigo, Diogo, mas nós nem publicamos nada, porque nós, você lembra, nós olhamos ainda no Twitter do Goiás, que é o mandante do jogo, não falava nada, mas realmente as fontes do Ricardo ali, estava certo, e o jogo foi adiado terça-feira, feriado, sete de setembro, então o Cruzeiro tem a semana cheia, tem a segunda-feira ainda para preparar, para conseguir esse triunfo, que será muito difícil, mas é possível.